E com tal zelo e sempre e tanto Que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento Quero vivê-lo em cada bom momento em seu louvor e de espalhar meu canto E rir meu riso e derramar meu pranto Ao seu pesar, ao seu contentamento E assim quando mais tarde me procure Quem sabe a morte, o lustre de quem vive Quem sabe a solidão, fim de quem ama Eu possa me dizer do amor que tive Que não seja imortal posto que é chama Mas que seja infinito enquanto dure Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Vai minha tristeza E diz a ela Que sem ela não pode ser Diz-te numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza Não há beleza É só tristeza E a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Não sai de mim 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 Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Oitamento dos peixinhos Nada, 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 nada No mar Do que os beijinhos que eu darei Na tua boca Dentro dos meus braços Os abraços E cem milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos Sempre Quero acabar com esse negócio De você viver assim Vamos deixar desse negócio De você viver assim Vamos deixar desse negócio De você viver sem mim Mas ela gostava Ela curtia um bocadinho Ela sabia Sabia que o Tonzinho era E tudo que eu era Dá uma palinha dela Escuta, você fez letra pra essa música Ou ele musicou a letra? Você fez letra pra música? Não, ele me deu a música primeiro E eu em Petrópolis Eu tava em Petrópolis nessa ocasião Eu passava meus verões Todos lá em Petrópolis Verões não, os invernos Ficava lá e tal Aí ele me deu a música E eu fiz a letra E em cima da música Inclusive tinha várias versões Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela é uma menina Ela é a menina que vem e que passa Um doce balanço O caminho do mar Vai, Tom Moça do corpo dourado Do sol de panema O seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi Vá, Segura Vai, Segura E acontece que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor É a coisa mais linda Ela é carioca Ela é carioca Basta o jeitinho dela andar Nem ninguém tem carinho Assim o Paraná Eu vejo na luz dos seus olhos As noites do rio ao luar Vejo a mesma luz Vejo o mesmo céu Vejo o mesmo mar Ela é meu amor Só me vê a mim A mim que vive Vá encontrar Na luz do seu olhar A luz do seu olhar A paz que sonhei Só sei que sou louco por ela E pra mim Ela é linda demais E além do mais Ela é carioca Ela é carioca Ela é carioca Ela é carioca E por falar em saudade Onde anda você Onde andam seus olhos E a gente não vê Eu acreditava E um total solidão Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia Sem razão de ser Na rotina dos bares E apesar dos pesares E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você? Hoje eu saio da noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite, nos bares. Onde anda você? Vem com cachaça e acabo discutindo futebol. Mas não tem nada, não, tem o meu violão. Mas não tem nada, não, tem o meu violão. Acordo de manhã, pão com manteiga e muito, muito sangue no jornal. Mas quando a criançada toda chega, eu chego a achar Herodes natural. Mas não tem nada, não, tem o meu violão. Mas não tem nada, não, tem o meu violão. Mas não tem nada, não, tem o meu violão. Mas não tem nada, não, tem o meu violão. Aos sábados em casa, eu tomo um porre e sonho soluções fenomenais. Mas quando o sono vem, mas quando o sono vem e a noite morre, o dia conta a história sempre iguais. Mas não tem nada, não, tem o meu violão. Mas não tem nada, não, tem o meu violão. As vezes quero crer, mas não consigo, é tudo uma total insensatez. Aí pergunto a Deus, escute amigo, se foi pra desfazer, por que que fez? Mas não tem nada, não, tem o meu violão. Paris outono de 73 Estou no nosso bar mais uma vez Escrevo pra dizer que a mesma taça e a mesma luz Brilhando no champanhe e vários tons azuis No espelho em frente eu sou mais um freguês Um homem que já foi feliz, talvez Vejo que em seu rosto correm lágrimas de dor Saudades certamente de algum grande amor Mas ao vê-lo assim, tão triste só sou eu que estou chorando Lágrimas iguais Sinto que o tempo paz e fica relembrando canções do amor demais Nem será mais um, mais um qualquer que vem de vez em quando E olha para trás Existe sempre uma mulher pra se ficar pensando Nem sei, nem lembro mais Não sei, nem lembro mais Não sei, nem lembro mais Lágrimas iguais Não sei, nem lembro mais Lágrimas iguais A felicidade é como a bomba, o vento vai levando pelo ar. Bola tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vedo sem parar. Tristeza não tem fim, felicidade sim, tristeza não tem fim, felicidade sim. Coisa mais bonita é você, assim, justinho você, eu juro, eu não sei porquê você. Meu amor sozinho, é assim como um jardim sem flor, eu queria, poderia dizer a ele, Como é triste se sentir saudade. Sim, mais do que minha namorada, você quer ser minha amada, minha amada mais amada. Dá pra valer aquela amada pelo amor, predestinada, sem a qual a vida é nada, sem a qual se quer morrer. Você tem que viver comigo, em meu caminho, e talvez o meu caminho, seja triste pra você. E os seus olhos tem que ser só nos meus olhos, e os seus braços no meu rio, no silêncio de demor. E você tem que ser a estrela derradeira, minha amiga e companheira, no infinito. Que lógico... Que lógico, é... Porra? Tô cansado de viver e que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você e... 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 A gente agora começa a fazer as tristes, né? É. Aquela música de fazer a mulher sofrer sem casa, sozinha, né? Tento compor o nosso amor dentro da tua ausência Toda loucura, todo martírio de uma paixão imensa Teu toca-discos, nosso retrato, um tempo descuidado Tudo pisado, tudo partido, tudo no chão, chocado E em cada canto, teu desencanto, tua melancolia Teu triste vulto, desesperado, ante o que eu te dizia E logo espanto, e logo insulto, o amor dilacerado E logo pranto, anti-agonia do fato consumado Silenciosa ficou a rosa do chão que espetalada Que eu com meus dedos Que eu com meus dedos Teria medo Reconstruindo nada O teu perfume O teu perfume Teus doces pelos A tua pele amada Tudo desfeito Tudo perdido Tudo desema Que eu com o sábado Que você tem um Eu sem você não sei porquê Porém, sem você, sem chorar Sou chato, sem amor, jato, sem luar Sem amor, amor, sem cidad Eu sem você sou só desamor Eu sem você não sei porquê Porém, sem amor, jato, sem fulgor Cristo, sé que vai, Cristo, sé que vem Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Soneto de separação De repente, do riso fez-se o pranto Silencioso e branco como a bruma E das bocas unidas fez-se a espuma E das mãos espalmadas fez-se o espanto De repente, da calma Fez-se o vento Que dos olhos desfez a última chama E da paixão fez-se o pressentimento E do momento imóvel fez-se o drama De repente, não mais que de repente Fez-se de triste o que se fez amante E de sozinho que se fez contente Fez-se do amigo próximo ou distante Fez-se da vida uma aventura errante De repente, não mais que de repente Vá, meu amor, não vá embora Vê a vida como chora Vê que triste esta canção Vá, meu amor, não vá embora Vê a vida como chora Vê que triste esta canção No perdão Ah, minha amada me perdoa Pois embora ainda te doa A tristeza que causei Se suplico não destruas Tantas coisas que são tuas Por um mal que já paguei Da minha amada se soubesse A tristeza que a desprezes E a chorar te faço eu Se tu soubesse Se tu soubesse no momento Foi o arrependimento Como tudo entristeceu Se tu soubesse Se tu soubesse como é triste Eu saber que tu partiste Sem sequer dizer adeus Ah, meu amor, não voltarias E de novo caírias Pra chorar nos braços meus Ah, meu amor, não voltarias E de novo caírias Pra chorar nos braços meus E de novo caírias Eu sei lá E de novo caírias Eu sei lá Rua Nascimento Silva 107 Você ensinando pra Elisete As canções de canção do amor demais Não lembra que tempo feliz, ai que saudade Ipanema era só felicidade Era como se o amor doerse em paz Nossa famosa garota nem sabia Que ponto a cidade durvaria Esse rio de amor que se perdeu Mesmo a tristeza da gente era a mais bela E além disso se via da janela O cantinho de céu e o redentor É meu amigo, só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo o amor Rua Nascimento Silva 107 Você ensinando pra Elisete As canções de canção do amor demais Lembra que tempo feliz, ai que saudade Ipanema era só felicidade Era como se o amor doerse em paz Nossa famosa garota nem sabia Que ponto a cidade durvaria É esse rio de amor que se perdeu Mesmo a tristeza da gente era a mais bela Mesmo a tristeza da gente era a mais bela E além disso se via da janela Um cantinho de céu e o redentor É meu amigo, só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo o amor Caminhando, caminhando, a procura de lutar Uma palhosa, uma morena E um cantinho pra plantar Achei a terra, vi a casa Só faltava capinar Mas sem o colo da morena Quem sou eu pra me abusar? E lá vou eu Paro aqui, paro a pular E lá vou eu Como é duro trabalhar E lá vou eu Paro aqui, paro a pular E lá vou eu Como é duro trabalhar E vou cantando Tiro moda Faço roda no arraial Busco a morena Do lincal da Cheiro de canavial E pico essa Pico aquela Vou picando sem parar Mas não tem mais Moça dozela Que mereceu me abusar E lá vou eu E lá vou eu Paro aqui, paro a pular E lá vou eu Como é duro trabalhar E lá vou eu Paro aqui, paro a pular E lá vou eu Como é duro trabalhar Um velho calção de banho O dia é pra vadiar Um mar que não tem tamanho E um arco-íris do ar Te pôs na praça Cair Ele mostra tudo isso lá Senti preguiça do corpo E num misteiro adivine Bebeu uma água de coco É bom Passar uma tarde Itapuã Ou só guiar Itapuã Ouvi do mar Itapuã Fala de amor Itapuã Passar uma tarde Itapuã Ou só guiar Itapuã Ouvi do mar Itapuã Fala de amor Itapuã Mais ali Depois senti o arrepio Do vento que a noite traz E o disque disque macio Que brota dos coqueirões E nos espaços seremos Sem ontem e nem amanhã Dormi nos braços morenos Cá lua Itapuã É bom Passar uma tarde Itapuã Ou só guiar Itapuã Ouvi do mar Itapuã Fala de amor Itapuã Passar uma tarde Itapuã Ó sol guiar Itapuã Ó sol guiar Itapuã Ouvi do mar Itapuã Fala de amor 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 Itapuã Essa valsa eu fiz, eu estava em Estrasburgo, em casa do meu amigo e tradutor, você conhece ele, né, o Jean-Jorge Uef? Jean-Jorge, claro. Ele tinha uma casa linda, lá de fronte da catedral, você acordava de manhã, naquela catedral toda rosa, assim, daí da minha frente. E eu tinha ido lá passar um tempinho com ele, e aí uma tarde lá eu fiz a valsa, né. Eu pego dele, né. Eu pego lá, pão. Tiro, tiro, tiro. Música Música O que é minha pátria? Direi, não sei, de fato não sei como, porque e quando a minha pátria, mas sei que a minha pátria é a luz, o sal e a água que elaboram e lhe befazem a minha mágoa em longas lágrimas amargas. Quero rever-te, pátria minha, e para rever-te me esqueci de tudo. Fui cego, estropiado, surdo, mudo, vi-me humilde morte cara a cara. Rasguei poemas, mulheres, horizontes, fiquei simples, sem fontes. Mais do que a mais garrida, a minha pátria tem uma quentura, um querer bem, um bem, um libertas com a seratame. E que um dia, eu traduzi num exame escrito, liberta que serás também. Teu nome é pátria amada, é patriazinha. Não rima com mãe gentil. Vives em mim como uma filha que és. Uma ilha de ternura. A ilha Brasil, talvez. Agora chamarei a amiga Cotovia. E pedirei que peça ao roxinal do dia, que peça ao sabiá. Para levar-te presto este avigrama. Pátria minha, saudades de quem te ama. Vinícius de Moraes. Samadiorli. Ou catar. Não. Vai, meu irmão, pega esse avião, você tem razão de correr assim, desse frio. Mas beija o meu rio de janeiro, antes que um aventureiro, não se não. Pede perdão, pela omissão. Um tanto forçada, mas não diga nada. E me vi chorando, e pros da pensada. Diz que eu vou, então, ver como é que anda, pela vida tua. Se puder, me manda uma notícia. Vai pra mim. Pede perdão, pela omissão. Um tanto forçada, mas não diga nada. E me vi chorando. E pros da pensada, diz que eu vou levando. Vem como é que anda, aquela vida à toa. Se puder, me manda uma notícia. Oh, meu irmão, pega esse avião, você tem razão pra ver como é que anda, aquela vida à toa. Se puder, me manda uma notícia. Acabou nosso carnaval, ninguém ouve cantar canções, ninguém passa mais brincando feliz, que nos corações saudades e cinzas foi o que restou. Pelas ruas o que se vê, é uma gente que nem se vê, que nem se sorrisse, beija e se abraça. E sai caminhando, dançando e cantando, cantigas de amor. E no entanto, é preciso cantar, mas que nunca é preciso cantar. É preciso cantar e alegrar a cidade. Ah, meu amor, que tristeza me dá ver o dia querendo amanhecer. E ninguém cantar, mas meu bem, deixa estar. Tempo vai, tempo vem. E quando um dia esse tempo voltar, eu nem quero pensar no que vai ser. É o sol raiar. E quando um dia esse tempo voltar, eu nem quero pensar no que vai ser. É o sol raiar. É o sol raiar. Capoeira que é bom, não cai. E se um dia ele cai, cai bem. Capoeira me mandou, dizer que já chegou, chegou para lutar. Capoeira... Você nunca dá relaxa. Cinco,outer. Se não tivesse essa dor, e se não tivesse sofrer, e se não tivesse chorar, melhor era tudo se acabar, melhor era tudo se acabar. Eu amei, amei demais, porque eu sofri por causa de amor e sofrer, eu chorei, perdi a paz, mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais, mais do que eu. A poeira me mandou, e sei que já chegou, chegou para lutar, ir em pau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza que amargou. O homem que diz dor, não dá, porque quem dá mesmo, não diz, não dá, porque quando foi já não diz, não é, porque quem é mesmo é, não sou. O homem que diz dor, não dá, porque ninguém tá quando quer, coitador do homem que cai, tocador de alçanha traidor, coitador do homem que vai, batagina de engarra de amor. Vai, 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 vai. Canta manhã de um novo amor Amigo, senhor, saravá Jantou-me, mandou-lhe, meu senhor Cercando de oçanha, não vá Que muito vai se arrepender Perguntei pro seu orixá O almoço ao repou-se doer Perguntei pro seu orixá O almoço ao repou-se doer Vai, 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 vai Vai, 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 vai Dizer que eu não sou ninguém de ir Quem começa a me esquecer A tristeza de um amor que passou Lá, nós somos em contra ver Uma estrela aparecer Amanhã de um novo amor Amar, sofrer, chorar, viver Amar, sofrer, chorar, viver Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque penico não tinha nem Mas era feita com muito espero Na rua dos bobos número zero Mas era feita com muito espero Na rua dos bobos número zero Muito engraçado Vou cantar Eu tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque na casa não tinha nem Porque na casa não tinha nem Porque na casa não tinha nem Mas era feita com muito espero Na rua dos bobos número zero Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos número zero Muito bem, cantaram muito bem Agora vou fazer a foquinha A foca Uma foca muito, muito, muito alegre Essa foquinha É, eu vi Está muito bonita Ela com a bolinha na ponta do nariz Vamos lá Fazer a foquinha? Vamos Quer ver uma foca? Ficar feliz É pôr uma bola no seu nariz Quer ver uma foca? Bater palminha É dar a ela com uma sardinha Quer ver uma foca? Fazer uma briga É espetar ela na barriga É espetar ela na barriga É espetar ela na barriga Quer ver uma foca? Ficar feliz É pôr uma bola no seu nariz Quer ver uma foca? Bater palminha É dar a ela com uma sardinha Quer ver uma foca? Fazer uma briga É espetar ela na barriga Quer ver uma foca? Ficar feliz É pôr uma bola no seu nariz Quer ver uma foca? Bater palminha É dar a ela com uma sardinha Quer ver uma foca? Fazer uma briga É espetar ela na barriga Lá vem o pato Pataque patacolá Lá vem o pato Para ver o que é que há Lá vem o pato Pataque patacolá Pataque patacolá Lá vem o pato Para ver o que é que há O pato pateta Pintou o caneto Surrou a galinha Bateu no maré Pulou no puleiro No pé do cavalo Levou um poço E criou um galo Pintou um pedaço Frigênio Ficou engasgado Ficou engasgado Com dor no pato Caiu no poço Quebrou a tigela Tantas vezes o moço Que foi pra panela Caiu no poço Quebrou a tigela Tantas vezes o moço Que foi pra panela Lá vem o pato Pataque patacolá Lá vem o pato Para ver o que é que há Lá vem o pato Pataque patacolá Lá vem o pato Para ver o que é que há O pato pateta Pintou o caneto Surrou a galinha Bateu no maré Pulou no puleiro No pé do cavalo Levou um poço E criou um galo Comeu um pedaço De genipapo Ficou engasgado Com dor no palco Caiu no poço Quebrou a tigela Tantas vezes o moço Que foi pra panela Caiu no poço Quebrou a tigela Tantas vezes o moço Que foi pra panela E aí Aí quando o velho Pixinga me disse que podia me receber então eu fui lá pra casa dele em Ramos Eu me lembro que era um dia num calor infernal Subúrbio carioca 40 graus Eu fui pra lá Você marcou um encontro com ele na casa Ele marcou comigo Ele disse assim Você me encontra Ele disse assim É uma rua pequenininha E tem um botiquinho na esquina Então eu fui pra lá Fui pra lá Ele me recebeu Aquela coisa maravilhosa Eu na emoção Eu já curti O velho Pixinga muito Eu cheguei lá Ele baixou Baixou um litro de cachaça Bebeu ele sozinho Eu quis dar uma de machinho De acompanhar ele Eu musiquei quer dizer Musiquei lá Eu vou ter palavras No choro do velho Moreno Condena Mas ouve o meu lamento Tento em vão Me esquecer Mas ai o meu tormento É tanto que eu vivo em pranto Eu sou tão infeliz Não há coisa mais triste Meu bezinho Que esse chorinho Que eu te vi Sozinho Não sei não Morena Você nem tem mais pena Ai meu bem Fiquei tão só Tem dó Tem dó Tem dó de mim Porque estou triste Assim por amor de você Não há coisa mais linda Neste mundo Que o meu carinho Por você Meu amor Tem dó Meu amor Tem dó Meu amor Tem dó Meu amor Tem dó Pra que chorar Se o sol já vai raiar Se o dia vai amanhecer Pra que sofrer Se a lua vai nascer É só o sol se for Pra que chorar Se existe amor A questão é só de dor A questão é só de dor Quem não chorou Quem não se lastimou Não pode nunca mais dizer Pra que chorar Pra que sofrer Se é sempre um novo amor Cada novo amanhecer Pra que chorar Pra que sofrer Se é sempre um novo amor Cada novo amanhecer Semボ定 Tamo Na-la-la-la-nya Na-la-ya La-la-la-la-ya La-la-la-la-lla-ya La-la-la-la-ya Lã, 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 lã... Tantas músicas A primeira vez que ela cansou Porque você rapaz Abusou da regra 3 Onde menos vale mais Da primeira vez ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinham deixado raízes no seu Penal Depois perdeu a esperança Porque o perdão também cansa de perdoar E sempre o dia em que a casa cai Sempre vai curtir Seu deserto vai Mas deixa a lama acesa Se algum dia a tristeza quiser entrar E uma bebida por perto Porque você pode estar certo Quem vai chorar Tantas músicas Que ela cansou Porque você rapaz Abusou da regra 3 Onde menos vale mais Da primeira vez ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinham deixado raízes no seu Penal Depois perdeu a esperança Porque o perdão também cansa de perdoar E a cidade Isso acontece É mesmo que se derrita Você voltou, meu amor, alegria que me deu Quando a porta abriu, você me olhou, você sorriu Ah, você se derreteu e se atirou, me envolveu Me brincou, conferiu o que era seu É verdade, eu reconheço, eu tantas fiz, mas agora tanto faz O perdão pediu seu preço, meu amor, eu te amo e Deus é mais Você voltou, meu amor, alegria que me deu Quando a porta abriu, você me olhou, você sorriu Ah, você se derreteu e se atirou, me envolveu, me brincou Conferiu o que era seu É verdade, eu reconheço, eu tantas fiz, mas agora tanto faz O perdão pediu seu preço, meu amor, eu te amo e Deus é mais É verdade, eu reconheço, eu tantas fiz, mas agora tanto faz O perdão pediu seu preço, meu amor, eu te amo e Deus é mais Eu sei que vou te amar Toda minha vida eu vou te amar Cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar Toda minha vida eu vou te amar Não sei que vou te amar Não sei que vou te amar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua te apagar Porque essa ausência tua me causa o meu Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar A esperna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida De tudo ao meu amor serei atento antes E com tal zelo E com tal zelo E com tal zelo E com tal zelo Eu sei que vou te amar 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 Tchau, tchau.